Na zona rural de Caraí, um corpo foi encontrado em uma área de mata fechada. É no povoado de Queixadinha. Você vai falar sobre isso, Alessandra? Nico, esse corpo trata-se de um corpo de um homem apenas de cueca em estado avançado de decomposição. Esse corpo foi encontrado, como já foi falado aí, no distrito, no povoado de Queixadinha, que pertence à cidade de Caraí, no Vale do Mucuri, e foi encontrado ontem, na tarde de ontem. Os vaqueiros, de acordo com a polícia que está à frente dessas investigações, a Polícia Civil, os vaqueiros teriam sentido um mau cheiro e então acionaram a polícia que chegou até o local e encontrou então esse corpo nesse local. Ainda não se sabe o que teria acontecido, de quem seria esse corpo, o que vai atestar isso é o laudo da necrópsia, que o corpo já está no ML. Mas de acordo com o que conversou conosco, informações do delegado da 7ª Delegacia da Polícia Civil de Novo Cruzeiro, o doutor Diego Menezes Quintino, ele disse que pela situação ali, pelo tempo em que esse corpo está ali, tudo indica que seja de um senhor que está sumido há cerca de uma semana. o senhor Edmilson Santos, que está desaparecido, está sendo procurado pela família, e tudo indica de que seja realmente o corpo desse senhor. Mas isso quem vai afirmar, vai confirmar ou negar, vai ser o laudo do IML, o laudo da necrópsia, que vai ser feita no corpo desse senhor, dessa pessoa que foi encontrada. Infelizmente, mais um caso triste aqui na região. E agora é aguardar do que se trata. É, talvez a pessoa pode ter sofrido um acidente, pode ter despencado de um barranco, a gente não sabe, mas a polícia investiga todas as possibilidades. E lamentável para os familiares, a gente sempre diz, sei que tem alguém que está desaparecido, procurar no IML, no hospital, mas é triste a pessoa encontrar o ente querido numa situação dessa, né? Que tristeza. Obrigado, viu, Alessandra?